Olá, eu sou a professora Andréa. Vamos iniciar então nossa aula de química. Então, dentro do assunto de eletroquímica, dentro da química nós estudaremos o assunto eletroquímica. Então, reações químicas que produzem corrente elétrica ou corrente elétrica produzindo uma reação química. Então, essa relação entre as reações químicas e a corrente elétrica, ela é estudada no ramo da eletroquímica. Quando uma reação química de óxido redução, que é espontânea, produz energia, então a gente vai estar falando de uma pilha eletroquímica. Quando uma corrente elétrica, ela provoca uma reação química, então nós teremos uma eletrólise. E esse não é um processo espontâneo. No entanto, nós iremos dividir esse estudo da eletroquímica em dois vídeos. Nessa primeira etapa, então, a gente vai estar trabalhando só com as pilhas, reações químicas que conduzem, produzem energia elétrica. A parte da eletrólise, então, nós ficaremos para um próximo vídeo. A pilha de Daniel, que foi o primeiro dispositivo que foi criado com esse intuito de gerar energia elétrica, Daniel montou essa pilha lá em 1836, mais ou menos, John Frederick Daniel, com o intuito de descobrir uma maneira de gerar uma corrente elétrica, um dispositivo que gerasse corrente elétrica. Essa pilha, ela se baseia, então, em uma reação de óxido-redução. É necessário que a gente tenha um conhecimento prévio de número de oxidação. Se nós não soubermos o número de oxidação, nós não conseguiremos entender eletroquímica, não conseguiremos entender pilha e nem eletrólise. Então, se você não tem um conhecimento prévio de nox, volta atrás e aprende nox primeiro, para depois assistir essa videoaula. Bom, essa pilha de Daniel, então, ela é baseada no zinco e no cobre, uma pilha que acontece com o metal zinco e o metal cobre. Então, aqui, o metal zinco na metálica, na forma metálica, está representado pelo zinco zerinho, o zinco com nox zero, então, na forma metálica. Aí, ele reage com o sulfato de cobre, que seria o cobre na sua forma iônica, mais dois, né? Esse cobre mais dois, então, ele está no sulfato de cobre, que é o sal azul, né? Então, nós temos o sal azul, o sulfato de cobre e o zinco está no formato mais dois, né? Então, ele é um simples sal. Aí, ele sofre uma reação, então, de óxido redução com o zinco. O zinco, da sua forma metálica, passa a ser zinco da forma iônica, né? Zinco mais dois, aqui, ligado ao SO4. E o cobre, que era mais dois, torna-se cobre metálico, reduzindo, né, aqui, o seu nox, então, que ele tinha mais dois, irá reduzir-se para nox zero, né? Então, ficando na forma metálica. Então, aqui, acontece a inversão dos papéis, né? O que era zinco metálico, vai tornar zinco na forma de sal, diluído em arco, né? A sal aquoso. E o que era sal aquoso, né? O sulfato de cobre, que era azul, vai se tornando o cobre metálico, que era jardim, aquele que a gente conhece, o cobre metálico daquele fio de luz, que a gente usa no fio de luz, por exemplo, fio condutor. Então, mais ou menos assim, representado, né? Nós temos ali, por exemplo, o zinco, que tem disponível dois elétrons, né? E ele perde, então, esses dois elétrons. Na verdade, a gente parte de um zinco que ele é metálico, no entanto, em uma reação de óxido redução, ele pode perder dois elétrons, né? Então, quando ele é colocado com o cobre mais dois, que tem falta de elétrons, esse cobre mais dois recebe os dois elétrons do zinco, né? Se tornando, então, é zinco mais dois, né? Porque daí ele fica com falta dos dois elétrons que ele doou para o cobre se reduzir, né? Então, o cobre que tinha falta de dois recebeu dois, fica o cobre zero, cobre metálico, né? Então, Daniel percebeu que esses elétrons, então, poderiam ser transferidos do zinco para o cobre, né? Para o íon cobre, por um fio condutor externo. E esse motivo, então, produz aí uma corrente, esse movimento, né? Produz uma corrente elétrica. Isso aqui seria, então, um esquema, né? Da pilha de Daniel. Então, nós temos duas cubas. Essas duas cubas separadas, né? Tem representação também da cuba, uma cuba só, aí separada por uma parede porosa, né? Que daí essa parede porosa tomaria o lugar dessa ponte salina. Então, existem essas duas representações de pilha. Essa com duas cubas, ou uma com uma cuba só, separada por uma parede porosa. Aqui nós temos, então, nesse esquema, né? O zinco metálico, né? E o zinco cobre, ligados por um fio condutor. Então, nós temos um fio que liga esses dois metais, né? O metal zinco e o metal cobre. O que acontece aqui? O zinco, ele tem um potencial de oxidação alto. E o cobre tem um potencial de redução alto também. Então, o cobre, ele tem, como ele tem um potencial de redução alto, então, o cobre, ele vai roubar os elétrons do zinco. Então, o zinco começa a ceder elétrons, né? E começa a perder elétrons, dois elétrons que vão por esse fio condutor. Então, esses dois elétrons seguem pelo fio condutor. O zinco aqui, né? Ele tá na sua forma metálica, ele não tem falta de elétrons, nem sobra. No entanto, como o cobre tem um potencial de redução maior do que o do zinco, o zinco, então, vai ceder dois elétrons para o cobre, através do fio condutor, né? Esse zinco vai ceder dois elétrons, portanto, ele vai ficar com falta de dois elétrons. Se ele fica com falta de dois elétrons, ele começa, então, a ficar zinco mais dois, né? Então, zinco com falta de elétrons. É isso que esse íon está representando, que o zinco mais dois está faltando dois elétrons. Então, ele começa a pular para a solução em forma de zinco mais dois. E os dois elétrons seguem pelo fio condutor. Do lado de cá, nós temos, então, o cobre metálico e temos o cobre e o cobre mais dois na solução. Quem irá receber os dois elétrons do zinco é o cobre da solução, e não o cobre metálico. O cobre metálico já tem dois elétrons. Ele já está com a sua carga de elétron já total, ele está com NOC zero. Agora, o cobre da solução, não. O cobre da solução está com falta de dois elétrons. Então, ele recebe esses dois elétrons que vêm do zinco e ficando, então, com NOC zero. Se falta dois, ele recebe dois, se falta nenhum. Então, ele vai se tornando cobre zero. O cobre com NOC zero é zero, e aí ele vai se tornando, então, metálico, né? Então, como ele vai se tornando metálico, então, ele começa, então, a se depositar em torno aqui do eletrodo de cobre, ou até mesmo no fundo do recipiente também começa a depositar cobre metálico. Claro, ele era cobre na forma aquosa porque faltavam dois elétrons. Ele recebeu os dois elétrons, então, ele se forma cobre metálico. Do outro lado, o zinco, que doou os dois elétrons, começou a se transformar em zinco íon, né? Começou a ser jogado para a solução em forma de íon, então, a barra de zinco começa a se desgastar, né? Porque o zinco começa a pular todos para a solução, então, o zinco começa a descascar, desgastar. Então, nós temos de um lado o zinco desgastando, que está doando elétrons, do outro lado, o cobre aumentando a sua massa, porque o cobre da solução, o íon cobre, está recebendo elétrons, né? Muito bem, então, a solução do lado do zinco, né? Então, ela começa a ficar mais concentrada. Então, olha lá, nós tínhamos alguns íons zinco, já na solução, porque aqui nós temos uma solução de sulfato de zinco. Então, o eletrodo de zinco está numa solução de sulfato de zinco. O eletrodo de cobre está numa solução de sulfato de cobre, embora o sulfato não apareça aqui. Embora o íon sulfato não está aparecendo, mas ele está aqui, né? Então, o zinco começa a pular para cá, né? E a sua, na verdade, a sua concentração de zinco aqui, íon zinco, começa a aumentar. Então, se está pulando o zinco, que era antes na forma metálica, para a solução, então, a solução começa a ficar concentrada de zinco mais dois. Do outro lado, nós temos o cobre mais dois, que está deixando a solução para ficar depositado aqui no eletrodo de cobre ou no fundo do recipiente. Então, do outro lado, a solução começa a ficar diluída, né? Bom, com isso, então, a gente vê que nas duas soluções, então, vai começar a sobrar íons em excesso, né? Então, olha lá, percebam. Antes, nós tínhamos aqui alguns íons zinco. Nós tínhamos aqui mais íons cobre que começaram a se tornar cobre metálico. Então, começa a acontecer um desequilíbrio. Então, simultaneamente, a ponte salina vai fornecendo esses íons que precisa para que, por exemplo, o ânion, então, é necessário um ânion para se ligar ao cátion zinco mais dois. Essa reação jamais aconteceria à pilha, jamais iria fluir os elétrons, se não houvesse essa ponte de íons, que é a ponte salina. Então, a ponte salina fornece esses íons. Já é, aqui dentro nós já temos uma solução salina, né? Para fornecer esses íons, né? Então, já existe aqui dentro, então, alguns íons. Do lado de cá, do lado do zinco, nós teremos, então, irá, então, a ponte salina irá fornecer, então, ânions, né? Ânions sulfato, ânion cloro, qualquer ânion que queira se ligar ao zinco mais dois, né? Ao zinco mais dois. Por outro lado, como começou os cátions pularem para a barra e se tornarem, então, metálicos, começa a sobrar esse O4 na solução. Então, é necessário alguns cátions, né? Seja do que for, NA ou até mesmo, seja o que for. Nós precisamos de cátions para se ligar ao SO4, né? Então, a ponte salina, sem a ponte salina, jamais essa reação aconteceria. Porque é um processo que acontece simultaneamente. Quando o zinco vai pulando para a solução, o zinco mais dois é pulando para a solução, Então, precisa ter imediatamente um ânion para se ligar ao zinco mais dois, senão esse zinco não vai pular para a solução. Ele vai permanecer no eletrodo, né? O cobre é a mesma coisa. Se não tiver cátions sobrando para que o SO4 se ligue aos cátions, o cobre mais dois não irá se soltar e não irá se libertar do SO4 para se tornar cobre metálico. Tá ok? Veja bem, nesse processo, então, a gente tem simultaneamente essas duas reações acontecendo. O zinco se transformando em íon zinco mais dois e dando para a reação dois elétrons. Então, a gente chama isso de semirreação de oxidação. Então, o zinco está se tornando zinco mais dois, então ele está oxidando. O cobre da solução azul começa a receber dois elétrons e se torna cobre metálico. Então, essa é a semirreação de redução. Na reação global, a gente corta os elétrons, né? Então, nós temos dois elétrons para o lado de cada reação e dois para o lado de cá. Então, é possível cortar os dois elétrons. O que sobra, então, para a reação global? O zinco que era sólido, o cobre mais dois para o lado de cá. Para o lado de lá, vai sobrar zinco na forma iônica, né? Zinco mais dois, mais o cobre na forma metálica. Então, essa é a reação global. Aqui, né? Falta mais algumas coisinhas para a gente saber sobre a pilha. Vamos ver lá de novo o esqueminha da pilha. E vamos colocar agora alguns nomes importantes que se usam, né? Para essas pilhas, principalmente que a gente já conhece. Se, por exemplo, na pilha não existe um polo negativo e um negativo, quando a gente vai conectar ele em um aparelho, uma pilha em um aparelho, a gente tem que pensar que um lado é o lado positivo, o outro lado é o lado negativo. Então, nessa nossa pilha de zinco, nós também temos o lado negativo e o lado positivo. Muito bem. Então, o polo, de onde saem os elétrons ocorrendo aí a oxidação, chama-se ânodo e corresponde ao polo negativo. Então, o ânodo é polo negativo da pilha. O ânodo é onde perde os elétrons, né? Então, ele está perdendo elétrons, cedendo elétrons para a reação. O ânodo, então, a gente diz que ele sofre uma oxidação. É fácil a gente lembrar, a gente pensar que ânodo começa com A, oxidação começa com O, então, os dois começam com vogais, tá ok? Pelo outro lado, nós temos, então, o polo positivo. Esse polo positivo é aquele que cata elétrons, né? Então, observe, polo positivo atrai elétrons que são negativos, opostos se atraem. Então, o polo positivo cata elétrons, cata elétrons, recebe elétrons, sofre a redução. Então, o cátodo cata elétrons, recebe elétrons, sofre redução. Então, a gente lembrar que tem re, re, né? Redução, recebe elétrons, né? E ele é o cato, aquele que cata elétrons, tá ok? Então, era necessário a gente ver mais essa partezinha aqui da pilha, que é a divisão aqui do positivo e negativo da pilha, do ânodo e do cátodo. Muito bem. Então, o ânodo é o polo negativo da pilha, é aquele que perde elétrons. O cátodo é o polo positivo da pilha, é aquele que recebe elétrons, é aquele que sofre redução, ok? E o negativo é o ânodo, é aquele que perde, é aquele que sofre a oxidação. Muito bem. A representação da pilha, ela deve ser escrita assim, segundo a IUPAC. Então, nós temos lá que o zinco, na sua forma metálica, né? Se transformou em zinco, na sua forma iônica, tá? Então, lá em solução, o cobre da sua forma iônica, que era o da solução azul, começa a se tornar cobre da sua forma metálica. Vamos ver um exercício, então. Observando a pilha abaixo, responda. Quais as semirreações? Então, veja bem. O cobalto, por exemplo, está se transformando da sua forma metálica, ou seja, do seu NOX zero, se transformando em cobalto iônico, que está com falta de dois elétrons. Com isso, a gente já percebe que o cobalto foi quem perdeu elétrons, né? Se o cobalto perde elétrons, o cobalto oxida, né? Então, ele é o ânodo. Então, o cobalto é o ânodo porque ele oxida, porque ele perde elétrons. Nessa reação, a gente observa isso. O ouro, que era na sua forma iônica, se transforma em ouro metálico. Então, o ouro recebeu elétrons, sofreu a redução. E ele é também o polo positivo da pilha, né? Positivo atrai elétrons que são negativos. Então, vamos responder as perguntas que se seguem. Quais as semirreações? Bom, nós temos o cobalto, que perde dois elétrons, se tornando o cobalto mais dois. É a semirreação de oxidação. Então, nós temos o ouro, que era da sua forma iônica, recebe três elétrons e se transforma em ouro metálico. Semirreação de redução. Recebe, reduz. Qual a reação global? Então, a reação global ficaria assim. Nós temos lá o cobalto, que perdeu dois elétrons, se transformou em cobalto mais dois. Nós temos o ouro, que recebeu três elétrons e se tornou ouro mais dois. Para a reação global, a gente percebe que não está balanceado. Nós precisamos ter a mesma quantidade de elétrons. Além do mais, precisamos ver se há necessidade de inversão para a reação. Um tem que reduzir, o outro tem que oxidar. Então, está aqui. O cobalto está oxidando e o ouro está reduzindo. Com isso, nós teremos, então, os elétrons em lados opostos das reações. E aí, nós temos ainda que balancear esses elétrons. Porque aqui a gente tinha dois elétrons e embaixo nós temos três elétrons. Então, aqui a gente tem que achar um multiplicador que dê os números iguais. Então, nós multiplicamos por três o cobalto e multiplicamos por dois o ouro. Com isso, nós teremos seis elétrons nas duas situações e conseguimos, então, cortar esses seis elétrons e fazer a reação global. Que ficará três cobaltos mais dois íons ouro, que se transformará em três cobalto na forma iônica. Ou seja, poderá ser em solução de sulfato de cobalto. Mais dois ouro, ouro metálico nessa reação. Está perguntando ainda quem sofre a oxidação. Quem sofre a oxidação é quem perde elétrons. Quem está perdendo elétrons é o cobalto, se transformando em cobalto mais dois. Quem sofre a redução. Então, a redução, se um sofreu a oxidação, o outro sofreu a redução, recebeu elétrons, reduziu. Qual o eletrodo positivo e negativo? Bom, o negativo, né? O positivo, vamos falar melhor do positivo. O positivo é aquele que recebe os elétrons. Ele é o oposto do elétron. O elétron é negativo. E o positivo é aquele que vai receber os elétrons, que é o cátodo, no caso. Tá ok? Então, que é o ouro, né? Então, o cátodo é o ouro. Qual o eletrodo negativo ou o ânodo? Então, o negativo só pode ser o eletrodo de cobalto metálico, né? E ele é o ânodo. Ele é quem vai perder elétrons, se transformando em cobalto mais dois. Que eletrodo será gasto? Muito bem. O gasto é aquele que se oicida, aquele que perde elétrons, né? Então, quem que perdeu elétrons, quem é que se oxidou? O cobalto. Qual dos eletrodos terá sua massa aumentada? Quem vai aumentar a massa é aquele que vai se transformar em metal. Quem vai se transformar em metal? O ouro, que era antes íon de ouro, e depois se transforma em ouro metálico.